Música 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 Morri bem, Mussina, Poliguan e Lepalale, bela bela, mbombela, modimole, mkondo, mkupane, mpumalanga, mxixin, emalacene, mkondo, mchejane, mkwade, mbrab, monsesdana wenda ar! E他說 como si plegen i mk見i, e他說 como si plegen i mk見i, e他說 como si plegen i mk見i, mostη den vorher sein有の名字! E soe como a gente não conhece E soe como a gente não conhece E soe como a gente não conhece A gente não conhece E e meu pai, nós ficamos com a minha mãe Nós estamos em uma semana Nós estamos em uma semana Na minha mãe e minha filha E nós estamos em buscar E antes de meu bouteio Somos nossos homens A gente não conhece En mais não conhece A gente já está ansa E assim como a gente não conhece E assim como a gente não conhece E assim como a gente não conhece O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é?